E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar trazendo uma notícia muito boa, a maior parte de vocês já estava esperando, que é o lançamento do Bullet Force, exatamente esse jogo que já faz sucesso no iOS e na plataforma PC. E agora, ontem na verdade, no dia 3 do 7, foi lançado para Android. Porém com alguns contratempos, o desenvolvedor até notificou via Twitter que teve alguns problemas, e até o momento era só possível baixar o APK do jogo e nada mais. Agora parece que veio uma atualização, agora são 153 megas que você tem para baixar, Então agora o jogo definitivamente foi lançado, entretanto ainda está com as complicações, mas pedimos calma para vocês, não critiquem, não julguem, realmente tem problemas. O desenvolvedor é um desenvolvedor basicamente independente, então cara, a gente tem que dar força. O jogo promete, é um jogo promissor, e a gente estava na carência de um FPS à altura do Modern Combat 5, muitos já migraram para o Critical Ops. Mas, enfim galera, eu vou estar deixando os três links na descrição, o link do Android, o link do iOS e o link do PC. Você escolhe aí por qual você vai jogar. Em todos, acredito que o jogo flua perfeitamente. Deixa aí seu comentário, qual a sua expectativa para esse jogo. Eu vou estar trazendo o review aqui no canal, vou estar trazendo o gameplay. Então assim, se você não é inscrito, cara, se inscreve aí no canal, vai dar aquela força, clica no sininho para acompanhar todos os vídeos e tamo junto. Valeu, falou, a notícia do dia era essa e eu fui. Tchau!